Música Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus continua denunciando a hipocrisia religiosa dos mestres da lei que impunham leis rigoristas insuportáveis nos ombros das pessoas, sendo que nem eles que eram os especialistas da lei exerciam. Ao invés de facilitar o encontro das pessoas com Deus para promover a conversão e a mudança de vida nas pessoas, eram verdadeiras pedras de tropeço. Eram especialistas na interpretação da palavra, mas interpretavam ao seu modo, com observâncias vazias e destituídas de atitudes de justiça e solidariedade. As autoridades religiosas buscam as honrarias ao invés do serviço ao próximo, como nos ensina Jesus no Lava Pés e na Cruz. Vamos atualizar o Evangelho? Entendemos que seguir Jesus é estar disposto a servir ou o seguimos somente a fim de obter privilégios e honrarias. Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. Música Música